Sempre quis ter carro, tá ligado? Sempre quis ter carro baixo E a família não tem dinheiro pra dar, mano Falei, vamos trabalhar e vamos ralar Peguei esse, só que esse tava nas 18 e um pouco mais alto Fiquei a beleza, rodei um tempinho, chapeei Mano, preciso andar mais baixo, assim todo mundo tá andando Hoje eu posso falar que o Vecra mais baixo na fixa aqui, eu conheço o meu Chama, fi, tem que respeitar Você tá doido So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene I'll never rescreen, making my presence something to be seen, yeah I'll make them all see that I could be anything I wanna be If you got a dream, then you need persistence and lots of belief, yeah Yo, don't take that, negative energy, I'll replace that I just wanna be me, I don't fake that, I just wanna be free, yeah, chase that I got a new obsession, it's helping and teaching and giving everyone a lesson It's living and winning and building something that's impressive I don't wanna do the same thing, I wanna be progressive, yeah So I'ma make a new me, a new beast, a true fiend He's everything that he wants to be, look in the mirror, what he wants to see It's a dude looking back at me, I stay on track, yeah, I track things I'm setting goals, life hacking, I'm steady stacking I see myself being happy, a better me with a strategy that I'm attacking E salve, salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E se liga na nave que eu trouxe pra vocês hoje Pega o vectrão, será que é baixo? Será que os meninos é ruim, fi? Daquele jeito Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui pra acompanhar nosso conteúdo E incentivar a gente a trazer mais histórias como essa, né, que a gente vai conhecer hoje Chama, fi Na hora que eu vi chegando, galera, eu tinha que encontrar o dono E contar essa história pra vocês Salve, meu parceiro Seja bem-vindo ao canal Sonhando Alto de Carro Baixo Satisfação Se apresenta pra galera do canal Sou o Alexandre, da DM da Diarrasta aí Mais conhecido como Pitico nos rolês O brabo, né? O brabo Chegou parando tudo, na hora que eu vi, eu falei pro Diego Diego, mas tem que gravar, mano Você tá doido Deixa eu dar um 360 pra galera ver esse Fica à vontade Projeto Mostro Se liga, galera Toma ali E o menino é ruim, tá? Ele vem embaixo E a gente vai contar tudo Como que chegou pra você? Era sonho? Conta a história pra gente Ah, mano Sempre quis ter carro, tá ligado? Sempre quis ter carro baixo E família não tem dinheiro pra dar, mano Falei, vamos trabalhar Vamos ralar Aí eu comprei um vectro de um padraço meu Já tava na família Já tava na família Comecei a montar aquele jeito, sabe? Modo burro Ponto a bola, baixa, vamos ver o que dá Só tomava cabeçada, mano Não dava certo Aí o carro começou a dar uns pepinos Vendi Falei, não, agora o próximo carro que eu vou pegar Eu vou pegar montado Peguei esse Só que esse tava nas 18 Um pouco mais alto Certo Olha, agora eu vou montar Já sei como é que faz Vou montar do jeito que eu gosto Coloquei as Taluda 17x9 As 3sdm Pô, da hora Baixei um pouquinho Na fixa Chama Baixei na fixa, beleza Rodei um tempinho Chapiei Mano Quis andar mais baixo Assim todo mundo tá andando Falei, só vou trocar minhas 3sdm Pelas réplicas da rotiforme Achei um cara pra trocar pau a pau nas rodas Falei, então Caiu no colo, então Mano, caiu no colo de paraquedas ainda Pra amortecer a queda Cê tá doido Mas demorou não Pra chegar o rolo Ah, mano Vamos dizer que uns 6 meses Paciência, né Paciência, galera Eu ia achar alguém que troca E achei um cara que tá quebrada ainda pra trocar Cê é louco O Newt é agradável, mano O Newt é agradável Troquei O cara gostou Ele montou um monza dele nas 17 Taluda Eu montei esse daí nas 12 Todo mundo ficou feliz Todo mundo ficou feliz E aí você caiu no toque Cê tá doido Só que não tava nessa altura Mano, preciso baixar Baixei na roça Só que ele ficou uns 3 dedos um pouquinho mais alto Do que cê tá vendo Certo Só que aí, infelizmente, bate o carro Bate o carro Como cê pode ver A roda da frente tá amassada A traseira tá ralada Acontece Mano, não vou arrumar a roda agora Não tenho dinheiro Aí conversando com o Bolinho Eu vou ler Mano, já que zoou o amortecedor Se for pra voltar Tem que voltar, mano Daquele jeito Pra ele não Brabo Deixar com o pai Mandei montar a dianteira baixa A traseira tava na rosca Mano, cortezinho na traseira Coloquei a dianteira E é isso que cê tá vendo Fechou o kit Esse aí é o segundo mais complexo Esse é 2,0? 2,2,8 2,2,8 2,2,8 Ah, tá Bacana Bacana brava Vamos falar de dianteira O que cê modificou nessa dianteira, mano? Troquei o farol Que o farol é do modelo mais novo, né? Aham De dois mil pra frente E coloquei a conjugadinha e tudo LED Receitinha de sucesso, né, mano? Pô, fica bonito demais a conjugadinha, né? Fica Embleminha da Opel também, né? Um holográfico ainda, ó Olha lá, galera Diferenciado, ó Pega Ficou outra pegada, hein? Outra pegada Muito garimpo? Ah, mano Esse bluzinho aí na internet, cê acha? Comprei, coloquei Na traseira tá modificada, né? Vamos mostrar Na traseira tá Cê fez uma paradinha diferente ali que eu vi Conta pra gente tudo o que cê fez na traseira dele, mano Primeiramente, o escape duplo Nesses carros não tem? Olha lá, galera Se liga, pega a receita Chama Olha o vectrão passando Outro lá Original Quando vê, já fica doido, né? Poxa, o anteninha de... Coração bate mais forte Porra A gente faz de longe Apaixonou no carro mesmo? Ah, mano É um carro É a série ouro da GM, mano Cê tá doido É, o conforto absurdo, mano Então vamos lá, conta aqui O engate, que é o ferro de sacrifício, né? Olha lá E colocou, ó, tá aqui mesmo Coloquei a bolinha pra encher o saco, né? Chama Lanterna H Daquele jeito Coloquei o smooth flap Que é o único no Brasil Pelo menos desse carro Ó, da Opel E é original, viu? Se liga Original Pega muito? Pouquinho Pouquinho pega mesmo, né? Só, só Tem que sofrer Agora fala dessas lanternas pra gente, mano Essas lanternas é um parceiro, mano O agressivo tem o Light Todo mundo do Instagram conhece E ele vende só lanterna Cria E a lanterna já feita, mano É lanterna feita, não é, mano Ah, o cara comprou as lanternas, montou e vendeu Não, é lanterna feita já Fica outra pegada, galera Se liga E é conjugadinha também na traseira, né? É, duas lâmpadas Sensacional, mano Top demais É duas lâmpadas Aí colocou um simbolozinho da Opel aqui também O que que tem mais diferente na traseira? Mano, tem o Ruf Spoiler, né? É o Ruf? Eu ganhei de um amigo meu Tanto é que eu fiz uma boa ação pra ele Quando ele bateu o carro Doei um paralama pra ele Tá vendo? É um ajudando o outro Fortalecendo o outro E ele pegou, mano, ele desgostou disso aqui Ele falou, mano, tô tirando, tô te dando Olha que da hora Aí eu falei, mano, em sua homenagem Eu vou deixar um ano essa porra verde Ficou bonito, hein, galera Ficou bonito Porque ele é um verde meio preto, né? É, ficou desgredo Não, e esse adesivo aqui? Eu choro a seguir, é livre Para todos os públicos Tá ligado, né? Ah, tá ligado, né? Dez por hora, desfilando Esqueça tudo, filho Sua pressa acaba aqui Chama E outra, é um adesivo que nem poucos vê, ó Já veio assim de fábrica É, tá ligado Tô vizinho Desliga o freio motor Oxe, o polícia ia perguntar Eu falo, não, já veio assim de fábrica Daquele jeito Daquele jeito Nem derra Vamos falar de interna, então? Vamos Bora Essa interna do Bravo Chama no projetinho, família Cê tá doido O carrinho tá com uns alicates soltos aí Que nada no caminho Ah, tem que ter, né? É, mas tá ligado Baixudão tem que andar preparado, né, filho? Tem que andar daquele jeito Toda a original interna dele? Só troquei o volante Tá, os bancão Os bancão, você mexeu ou não? Não, o banco original Eu curto muito esse tecido do Omega e do Vectra, mano É, mano É, é outra pegada Cê é louco Olha lá, galera Hoje em dia os carros não tem mais essa parada, né? Não tem Não tem Posso entrar aqui? Entra aí, entra aí Volantão, qual carro que é esse aqui? Esse aí do CD Ah, do CD Colocou um... Coloquei o símbolozinho O Da Opel também Coloquei aqui também Pra dar só um charme Ah, um charmezinho, né? Sempre dá pra melhorar o projeto, né? E o retrovisor daquele Que quando o cara bate fora Foto cromático Ele apaga Top demais Olha lá, ficou outra pegada, né? Agora conta pra gente isso aqui Apaga o flash aí que eu te mostro Isso aí Sabe aquele jogo de luz de carreta? Hã? Que fica, ah, dançando É nada Eu fiz Eu fiz e montei no meu carro Só que como eu bati a frente dele Quebrou os fios Mas não, pra outra hora eu refaço Mas fica mais ou menos isso, né? Deixa eu tirar a música pra não dar Muito louco, galera Cê tá doido Olha Pega a receita, fi Meu, tem que montar isso de novo, véi Eu vou montar, mano Vou montar Deixa sobrar Meu, muito da hora E aqui cê controla tudo E aqui eu controlo Cima e embaixo Cruzado com um lado Cruzado com o outro Direito e esquerdo Sai louco, chega no rolê Que cê já... O bagulho já rouba a cena Eu já roubei a cena ali Imagina se o bagulho tá funcionando Daquele jeitão Cê tá doido E aqui ele acende laranjinha ou verde? É laranjinha Laranjinha de época, galera Original, né, mano? Original Ah, o bagulho é barcona, né? Tem que bater, né, mano? Original, do jeito que tá Só troquei as lâmpadas por LED, né? Full LED, deixar no padrão Aquele padrãozinho, ó E deixa eu te falar Você ergueu mecânica? Mano, agora que é a cereja do bolo Meu carro não tem um corte É nada Não tem corte Não tem corte na longarina Não tem motor erguido Não tem... E anda baixo, mano Anda baixo Cê tá doido Desfilando Mano, você não fez um corte de nada De nada, de nada De nenhum retrabalho na suspensão Não, retrabalho na suspensão Beleza Encurtou o amortecedor Deu uma temperada na mola E montou Mas estrutura de carro Não cortei nada Vamos mostrar o cofre lá Pra galera ver É, rapaziada Tem que ter disposição Pra andar nessa altura aqui, ó Nada Não cortou nada Não levantou nada É o primeiro que eu vejo, mano Ó lá, originalzão Cê tá doido Ó lá, o coxinho Não gostou original Zero cortes É isso mesmo, família Mas não pega, mano Pra ser sal Aquela velha frase, né Um pouquinho pega mesmo, né Um pouquinho pega mesmo Os cara é ruim, filho Esqueça tudo Ó lá, ó Os cara é ruim E o cabelo ajuda Ó o TSI Cê tá doido Então aqui cê colocou um intakezinho Um intakezinho Filtrinho Só pra dar uma... Take T E o escape, como é que tá o escape Além de ser ponteira dupla lá Cê fez o quê? Direto? Diretão, filho Ponte aérea do motor lá pra fora Então liga lá Vamos ver a sinfonia Agora pode Chama, filho Cê tá doido Ó a lenta do bagulho Não, dá uma puxadinha lá, né Mas dá uma embaralhadinha Cê tá doido Quase ligar, bebê Os cara é ruim Cê tá doido Chama Top demais Aí no túnel assusta, hein, mano Assusta, mano Cê é louco Tá dando uma embaralhadinha Por causa do comando Chama, filho Então vamos falar de roda e pneu É réplica da Hot Forming? Réplica da Hot Forming 17x8 Nas quatro Nas quatro Pneu Pneu 9540 Esqueça tudo E baixa na coleta, filho E suspensão toda? Suspensão fixa na frente Tudo que dá E na traseira a rosca tudo embaixo E toma É disposição, filho Não falta, tá? Daquele jeito Esquecemos de algum detalhe no projeto? O som Então vamos mostrar Todos os detalhes pra vocês Esse é o famoso Chamar o viatura Oi, é quantos Agora fala pra nós É quantos enquadros pro KM? Ah, mano Faz mais que um É um subzinho simples É simples, ó lá Toma Subzinho simples Dois bravo Dois bravo Dezoito, quinze De quinze Dois bravo de quinze Porta mala da elete Esqueça tudo Porta mala da elete Cabolo Mas aqui cê montou só pra grave? Como que é? Ou tem um kit lá nas vias? Só grave Só grave aqui E as cornetas lá dentro Corneta com Twitter Cê é louco Tá usando o que de módulo pra empurrar? Um HD3000 no sub E uma TS400 no... E tá com a fontezinha, né? Não Bateria auxiliar Ponte não tem nada Os caras é doido Cê é louco Cê é louco Cê é louco Aí toca, viu, filho Olha o tamanho da borracha Cê é louco Imagina o tamanho do imã Top demais, gatão Cê é louco E os caras ainda falam que essa caixa tá pequena Se tá pequena, rapaz Imagina se aumentar a litragem aí Cê é doido Dá hora demais, mano Parabéns pelo projeto Valeu, mano Agora manda mensagem pra quem sonha em ter um projeto montado Desistir não, pai A caminhada é longa Mas quando chega é um caminho sem volta E tem preço, não? Não tem preço Depois que cê para assim Viu, cê precisa ver quando é chegando no rolê É na visão dele, na sua visão O bagulho rouba a cena, não rouba? Não, o bagulho já vem como? Na minha visão já chega o caralho O bagulho todo durando, mano Caralho, que bagulho esquisito, velho Da hora Sabe o que eu faço sempre essa pergunta, mano? Porque hoje pra nós é realidade, graças a Deus Não é pra muita gente ainda é sonho E às vezes a sua história, a sua palavra Incentiva muita pessoa ainda, né? Mano, eu falo assim Hoje eu tenho... Todo mundo fala Ah, cê é uma blogueirinha Eu faço, eu tenho o meu Instagram Pra postar meus bagulhos Muita gente chega e fala Mano, seu carro é inspiração Tal, não sei o que Mano, a gente fica dentro, tá ligado? Sem saber falar Não tem o que eu falar Obrigado, mano É porque acaba sendo normal, né? Tipo, cê tem um projetinho Tem pra falar Pra quem tá começando Mano, não desiste, tá ligado? Vai ter nego Bota um pizinho Vai ter uns Ah, meu carro é mais baixo Mas, mano Levanta a cabeça E o que eu sempre falo Cê tem que montar o projeto pra você Não pros outros, mano Não pros outros Eu já ouvi muito, mano O nego fala Ah, seu vectra é alto Eu ganho o mais baixo Hoje eu posso falar Que o vectra é mais baixo Na fixa Que eu conheço é o meu Chama, fi Tem que respeitar Cê tá doido Instagram? Quem quiser acompanhar O projeto, família Segue lá Underline Pitchico Underline Segue muito no Instagram Irmão, satisfação Contar sua história aqui Obrigado pela oportunidade Projetinho top Daquele jeito É um prazer estar no canal aí Prazer é todo meu, parceiro É nóis Tamo junto E é isso, família Mais um vídeo pra vocês Daquele jeito Vectrão baixudão No mel, fi Aquele projetinho Que para o rolê E se não é inscrito no canal Já se inscreve pra fortalecer E acompanhar nosso conteúdo Sonho nosso Carrobaixo Inspirações compartilhando projetos Tamo junto É nóis